E aí a parte que me preocupa um pouco, porque aqui no estúdio você já deu pra sentir que as coisas pegam um pouco de fogo, mas Isaac vai ter um papel fundamental de te ajudar. E assim, será que Isaac estará pronto pra coisas desse tipo? Porque agora é a nossa prova de pagodes que poderiam ser para a Luísa, mas não são. O quê? O que você falou? Palmas? Pagode. Ah, sei. Cada um deles vai vir aqui e vai cantar um pagodinho pra você. Olha, já vou avisar. Se fosse... Se rolar o pagode, que eu tô pensando, vai ser eliminado na hora. Não vai, não vai. Se essa boca não beijasse tão bem, se esse abraço não fosse tão massa, se quer saber se quero outro alguém, nem de graça, nem de graça. O que é isso? Era só passar uma música, a dona Luísa. Caracas, olha, ninguém foi freio, foi embora. Era só passar uma música, a dona Luísa. Rapaz. Gostou da música? Gostou da cantoria? Gostei. Com a soltura. Mesmo que vocês fiquem sem se gostar, mesmo que vocês casem sem se amar, e depois de três meses um olhe pro outro, e aí, pois é, sei lá. Gostou? Ah, você que é da suruba. Eu mesmo. Ah, e tu usa óculos também? Eu uso, mas pra ti ver eu vou até tirar aqui. Mas também não enxerga, igual eu. Não enxergo, não enxergo, é um pouquinho. Eu tô fazendo o que você falou, né? Sim, ele vai ficar escondido. Vou cantar. Cheio de mania. Ah, não, não. Pode sair daqui. Sai daqui, não. O seu pedido para a viagem é carbonara ou hambúrguer? Carbonara. Carbonara é o vencedor. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem. Caramba, alguém joga água. Rapaz, o negócio pega fogo aqui, hein? Meu negócio tá tão bom, pode ir. Ela já tava aqui, ó. Eu sou cupido, eu sou cupido. Você é cupido, você não pode também não, né? Da hora, isso aqui vira um negócio tão maluco. Que aí eu falo, ô Isaac, vai dar uma voltinha ali, toma um café. Daqui a pouco você volta e tranca essa porta, o que acontecer aqui?